China e Huawei anunciam passos separados importantes para combater a mudança climática e Goiás News. Notícias, sem mais delongas, vamos lá. O presidente chinês Xi Jinping fala remotamente durante a 76ª sessão da Assembleia Geral na sede da ONU em Nova Iorque em 21 de setembro de 2021. O presidente chinês Xi Jinping disse que seu país não vai mais financiar usinas termoelétricas a carvão no exterior, surpreendendo o mundo no clima pelo segundo ano consecutivo na Assembleia Geral da ONU. Anuncio isso aconteceu horas depois que o presidente do ZEUA, Joe Biden, anunciou um plano para dobrar ajuda financeira às nações mais pobres para os 11,4 bilhões de dólares até 2024, para que esses países pudessem mudar para uma energia mais limpa e lidar com os impactos do agravamento do aquecimento global. Isso coloca as nações ricas perto do alcance de sua meta é muito prometida, mas não realizada, de os 100 bilhões de dólares por ano em ajuda climática para as nações em desenvolvimento. Este é um momento absolutamente seminal, disse Xi Jinping, especialista em financiamento do desenvolvimento de energia do Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston. Isso pode fornecer algum ímpeto para as principais negociações sobre o clima em Glasgow, na Escócia, em menos de seis semanas, disseram os especialistas. Antes do histórico Acordo Climático de Paris em 2015, um acordo conjunto EUA-China deu o pontapé inicial nas negociações bem-sucedidas. Desta vez, com China U.S. Relações arriscadas, as duas nações fizeram seus anúncios separadamente, com horas e milhares de quilômetros de distância. Hoje foi um dia realmente bom para o mundo, disse o primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está hospedando as próximas negociações sobre o clima, ao vice-presidente Kamala Harris. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que fez uma pressão frenética esta semana por maiores esforços para conter a mudança climática, disse que os dois anúncios são uma boa notícia, mas disse que ainda temos um longo caminho a percorrer para tornar a reunião de Glasgow um sucesso. Dependendo de quando a nova política de carvão da China entrar em vigor, ela poderá fechar 47 usinas planejadas em 20 países em desenvolvimento que usam combustível que emite a maior parte dos gases que retém o calor, aproximadamente a mesma quantidade de energia carvão da Alemanha, de acordo com o europeu. E 3G do grupo de reflexão climática. É um grande negócio. A China foi o único financiador significativo de carvão no exterior que restou. Este anúncio termina essencialmente com todo o apoio público ao carvão em todo o mundo, disse Joana Lewis, especialista em China, Energia e Clima da Universidade de Geojeton. Este é o anúncio pelo qual muitos estavam esperando. De 2013 a 2019, os dados mostraram que a China estava financiando 13% da capacidade de energia movida a carvão construída fora da China, de longe o maior financiador público, disse Kevin Gallagher, que dirige o centro da Universidade de Boston. O Japão e a Coreia do Sul anunciaram no início deste ano que estavam saindo do negócio de financiamento de carvão. Com todos os três países deixando de financiar carvão no exterior, isso envia um sinal para a economia global. Este é um setor que está rapidamente se tornando um ativo ansioso, disse Gallagher. Embora este seja um grande passo, não é bem uma sentença de morte para o carvão, disse Biford Sang, analista de política de 3G. Isso porque a China, no ano passado, adicionou tanto nova energia a carvão no mercado interno quanto foi potencialmente cancelada no exterior, disse ele. Tsang advertiu que a linha de uma frase no discurso de Shik mencionou essa nova política carecia de detalhes como datas de vigência e se ela se aplicava a financiamento privado, bem como a financiamento público. O que também importa é quando a China para de construir novas usinas a carvão em casa e fechas antigas, disse Tsang. Isso será parte de um impulso nas reuniões do G20 na Itália no mês que vem, disse ele. Os chineses vão responder à pressão internacional, e não apenas à pressão bilateral americana agora, disse Deborah Seligson, especialista em política e energia da China na Universidade de Vila Nova. Uma mistura de energia sem carvão ainda está décadas no futuro porque as usinas de carvão normalmente operam por 50 anos ou mais, disse o diretor de meio ambiente da Universidade de Stanford, Chris Field. Muitos países que estão tentando construir suas economias, incluindo os maiores poluidores China e Índia, há muito argumentam que precisam se industrializar com combustíveis fósseis, como os países desenvolvidos já fizeram. Começando em 2009 e depois com uma grande barganha em 2015 em Paris, as nações mais ricas prometeram os 100 bilhões de dólares por ano em ajuda a financiar as nações mais pobres para fazer a mudança de combustível sujo para limpo. Disse o especialista em finanças climáticas do World Resources Institute Joe e Tuatis. Mas em 2019, as nações mais ricas forneciam apenas os 80 bilhões de dólares por ano, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Portanto, quando nações ricas como os Estados Unidos pediram os mais pobres para fazerem mais isso dá a qualquer outro país uma resposta muito fácil, Tuatis disse, você assumiu compromissos e também não os cumpriu. Em abril, Biden anunciou que dobraria a promessa de ajuda financeira de Obama de US$ 2,85 bilhões por ano para US$ 5,7 bilhões. Na terça-feira, ele anunciou que espera dobrar esse valor para US$ 11,4 bilhões por ano a partir de 2024, mas ele precisa de aprovação do Congresso. A União Europeia tem distribuído os US$ 24,5 bilhões por ano, com a Comissão Europeia recentemente elevando esse valor para mais de US$ 4,7 bilhões em sete anos. Os europeus estão fazendo muito mais e os americanos estão ficando para trás, disse Tuatis. Ele disse que vários estudos calculam que, com base na economia dos EUA, na população e na poluição por carbono, deve-se contribuir com 40% a 47% do fundo de US$ 100 bilhões para fazer isso a parte justa. Mas os republicanos do Congresso não estão convencidos. Não devemos contribuir para um fundo que escolhe vencedores e perdedores e subsidia ainda mais a China no processo, disse o deputado Garrett Graves, R. Loisiana, republicano no ranking do Comitê Climático da Câmara. O tempo de grandiosidade global acabou, disse Michael Penheimer, professor de Ciências Climáticas e Assuntos Internacionais da Universidade de Princeton. É o que está acontecendo no terreno que importa. Acelerar a fase global de eliminação do carvão é o passo mais importante para manter o limite de aquecimento-chave do Acordo de Paris ao alcance, disse o chefe. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.